O campeão mundial indoor na Turquia, Mauro Vinícius da Silva Oduda, desembarcou na tarde desta terça-feira em Rio Preto. O saltador, que mora e treina aqui na cidade desde 2007, conquistou a medalha de ouro no salto em distância em Istambul no último sábado, com a marca de 8 metros e 23 centímetros. A representação do trabalho, da conquista e do apoio que eu recebi, que foi muito grande, da torcida de todo mundo, que eu pedi para torcer, acredito que todo mundo acompanhou pela televisão. Então, essa vitória é de todos nós, é uma medalha para todos nós. O atleta agora se prepara para alcançar o pódio em Londres. Agora eu consegui ratificar o índice que eu tinha feito e agora cabeça focada só em Londres agora. Vamos ver se a gente representa o Brasil à altura. Duda veio acompanhado do seu treinador Aristides Junqueira. É uma sensação muito boa, muito gostosa e que traz para a gente uma responsabilidade muito grande, porque quanto mais o resultado é alto, mais difícil fica melhorar. E esse é o nosso grande objetivo. Depois de deixar o aeroporto de Rio Preto, os dois saíram em carreata pelas ruas da cidade. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. E aí E aí E aí E aí E aí